Logo depois do crime, começamos as diligências no sentido de apurar a autoria, colhemos algumas informações e hoje obtivemos outras. E no checar dessas informações, conseguimos, com o apoio da Polícia Militar, num trabalho conjunto, localizar um dos autores, que seria o Meron Infrator. Com ele foi encontrada a arma de fogo e o veículo utilizado no crime. Os outros dois autores foram identificados, porém, encontram-se coragidos até o presente momento. O maior achava Felipe, ele era o dono do veículo, e encontra-se coragido. O veículo foi localizado na casa do pai dele, porém, ele não foi localizado até o presente momento. São três autores, dois menores e o maior. Os dois menores foram os dois que adentraram ao estabelecimento comercial, e o maior, enquanto o maior, dava apoio com o veículo lá de fora. Segundo o menor que está apreendido, o autor de um disparo foi o outro menor que encontrou esse coragido. A arma foi apreendida e o veículo também foi apreendido pela Polícia Militar. Já iremos pedir a internação desse menor infrator e, posteriormente, a carga da delegada responsável pela tramitação do inquieto será representada a prisão temporária do maior e a internação do menor foragido. Esses dois menores já tiveram algumas passagens, uma por tráfico e, se não me engano, por furto. E o maior, a princípio, nós não constatamos ainda se tem ou não passar.